Reportagem exclusiva, crime dentro de uma clínica de reabilitação de dependentes químicos em Juquitiba, região metropolitana de São Paulo, quase interior de São Paulo. Pode dividir a tela com as imagens aéreas, por favor? Atenção, atenção, porque é um dos principais casos desta terça-feira. O dono da clínica, Leonardo, se desentendeu com um funcionário, diretor da clínica, chamado David. Segundo testemunhas, a briga começou porque um interno disse que o David estava tendo um caso com a Luana, esposa do dono da clínica. Foi então que o Leonardo sequestrou o diretor que estava de folga, pegou um extintor de incêndio, um pedaço de madeira e atacou o David e a Luana também. Ele queria que os dois assumissem o caso. David foi agredido de forma brutal, que ele não resistiu aos ferimentos. Durante a confusão, alguns internos, com medo, fugiram da clínica e foram parar no meio do mato. As buscas estão acontecendo neste momento. O Balanço Iral encontra a Luana e ela vai falar todo o terror que ela viveu. Todos os detalhes dessa história a partir de agora. Mas e o marido dela, que agrediu o diretor? Onde ele está? O que aconteceu com ele? Balança a reportagem exclusiva. O desespero tomou conta dos internos. Depois de uma discussão acalorada entre o dono e o diretor da clínica de recuperação, era possível ouvir os gritos e os pedidos de socorro da vítima. Aí foi pancada forte, barulhão, parece que estava derrubando tudo. Foi dentro do escritório, sabe? Parece que estava derrubando tudo. Aí, de repente, foi coisa demais, quase uma hora. Assustados, os internos que fazem tratamento contra o álcool e a dependência química fugiram da casa que fica num sítio em Juquitiba, na Grande São Paulo. Uma tragédia havia acontecido ali dentro. O Leonardo matou o diretor dele. Todo mundo fugiu, não tem mais ninguém na clínica familiar. Só vou passar para vocês aí. Todo mundo fugiu. O Leonardo matou o David. Foi assim, por mensagens de áudio, que os familiares souberam o que estava acontecendo. Esse homem, que mora em Carapicuíba, saiu de madrugada para resgatar o pai, internado há cinco meses, para tratar o alcoolismo. A gente ficou super nervoso. Infelizmente, a tendência é sempre pensar no pior, ainda mais que meu pai é um idoso. Como que ele vai fugir, o que tinha acontecido. O dono da clínica, identificado como Leonardo, assassinou o diretor da casa, David. O Leonardo disse que ouviu um paciente relatar para ele que eu estava de gracinha com o David, com o nosso diretor, na casa. Só que esse paciente em questão é um paciente esquizofrênico, paranoide. O Leonardo induzia o paciente a falar o que ele queria. Eles têm um caso, não têm? Eles têm um caso, não têm? E aí o paciente, confuso, com o dono da clínica, pedindo para ele falar, acabou, né, para o Leonardo, ele acabou dizendo que sim, que eu tinha um caso com o diretor, que eu estava de gracinha com o diretor. Leonardo, mais outro funcionário, pegaram o carro, foram, sequestraram o David na casa dele, porque ele estava de folga, levaram para a clínica. Depois de matar a vítima, Leonardo agrediu a mulher. Eu estava com o bebê no colo, eles me tacaram no chão, e foi aí onde eu vi o que estava acontecendo. Eles me tacaram do lado do David, aí ele pegou o meu bebê, deu na mão dos outros funcionários, E aí ele ficou falando para os caras, batendo o meu bebê, para eu falar a verdade. Só que não tinha verdade, porque não aconteceu nada. Mandou os meninos me amarrar, né, e continuou as agressões, as torturas, meu corpo está todo lascado, né, e aí eles ficaram lá me batendo, me batendo, para que eu falasse a verdade, para que a gente falasse o que ele, o que o Leonardo queria ouvir. Ele foi preso pouco tempo depois. Os 61 internos acabaram escapando, mas depois, com a chegada das viaturas da polícia militar, alguns foram retornando. Então, nesse momento, aqui na casa de recuperação, existem pelo menos 11 internos. Alguns deles, os familiares, já vieram para poder buscar, outros estão aguardando carros por aplicativo, porque não querem ficar mais por aqui. Os poucos internos que sobraram, saíam de malas prontas. Não há mais como ficar num espaço que serviu de palco para a brutalidade. Eu estava há 10 meses aí já, mano. Aí a gente ia falar alguma coisa, ia começar a bater, espancar. Aí virou o que virou, né, a tragédia. Nesse momento acontece a perícia também. As equipes da polícia civil da cidade chegaram, são dois delegados. A clínica fica descendo essa estrada de terra. E a gente não pode se aproximar mais exatamente pelo fato do trabalho da perícia estar acontecendo. Além dos policiais, algumas autoridades municipais também estão aqui, principalmente autoridades ligadas à Secretaria de Saúde. Isso porque, diante de toda essa tragédia, surge uma denúncia, e é por isso que as autoridades do município vão apurar, de que a clínica funcionava de forma clandestina. Ou, pelo menos, estaria com a documentação completamente fora de ordem. Há um mês internado na casa de recuperação, esse homem de 62 anos já viu muitos pacientes sendo agredidos. Todo mundo aí apanhou aí dentro da clínica, todo mundo. Qualquer coisinha que a gente faz errado ali, ele leva lá para o escritório, dá o material nos caras, e ó, porrada mesmo, é porrada sem dó. Um lugar aparentemente tranquilo, mas só do portão para fora. Quem esteve aqui diz que se sente melhor longe da casa, principalmente depois de hoje. Nunca mais quero vir para cá. A pior é que a cidade é bonita, né, mas... Mas o local aqui... Não, aqui é o horroroso, cara. Pode demorar para esquecer isso aí. Muito trauma, velho. Olha, o dono da clínica, houve um interno, parte para cima do funcionário, da esposa. Ele está preso, né, Cláudia? Está preso o homem que atacou o funcionário. Que história, Lombardi. E aí alguns aproveitaram para fugir, as famílias estão preocupadas. Mas o que me impressiona, esse último depoimento da reportagem, você vê que ele foi lá para se tratar, para tentar largar o vício. Da maneira como eles estariam tratados ali, ninguém consegue se curar. Com espancamento, com amarro às pessoas, e acaba dando... O homem que tinha que dar o exemplo, acaba praticando o crime. Vamos lá! O homem que tinha que dar o vício.